Diz, grave erro é comparar a teoria da evolução com a da origem humana do aquecimento global, e o senhor sabe disso. A primeira vem há 140 anos sendo confirmada pelas pesquisas realizadas, inclusive a genética, e a aceita por 99% da comunidade científica. A segunda, sim, é política e tem oposição de grande parte dos cientistas. Marco Porto de Carvalho, você está redondamente enganado. Você leia o livro do Alistair McGrath, McGrath escreve-se, é M, C pequenininho, G, R, A, T, H, Alistair McGrath, ele escreveu dois livros, The Dawkins Delusion, que é a resposta God Delusion, do Richard Dawkins, e Dawkins God, o Deus de Dawkins. Nesses livros ele dá as últimas pesquisas feitas. A divisão entre os cientistas está na base de entre 40% e 50%. E pelo menos 40% dos cientistas não aceitam a teoria da evolução. Só que este dado não sai por aí, porque a mídia popular é 100% evolucionista. Tem gente de primeiríssimo plano, o primeiro, vamos dizer, o príncipe dos antievolucionistas, eles falaram, ah, o prêmio Nobel de Biologia, o jornal Rostão, que ele sempre fez uma gozação com a teoria da evolução. E assim como ele tem inumeráveis outros. Agora, se você pega um sujeito que está cheio de PHDs, né, e tão logo ele fala uma palavra contra a teoria da evolução, você nega o estatuto profissional dele, então aí não vale, aí atrapassa. Mas é exatamente isso que faz, é isso que a mídia faz. E tem gente como você que acredita que 99% da comunidade científica aceita a teoria da evolução. Isto é simplesmente mentira. Venderam essa mentira e você comprou. Agora, eu pessoalmente, eu não sei se houve evolução ou se não houve. Eu sei o seguinte, que tudo que eu leio a respeito me parece altamente persuasivo. Quando eu leio evolucionista, parece ter razão. Daí eu leio antievolucionista e também parece ter razão. E o simples fato de ser assim, já significa que é uma pretensão criminosa você querer encerrar o debate. Dizer, não, não pode ter mais debate, nós já temos consenso. Você tem consenso de metade, pô, a outra metade está contra. Está certo? Agora, se vocês não deixam os caras falar, bom, então dá aí a impressão que está 100% a favor. Quer dizer, o que eles têm demitido de gente aqui, porque atacou a teoria da evolução, é uma grandeza. Eles não querem que ninguém fale. Eles estão vivendo com o negócio, o barco está furado, está vazando para tudo quanto é lado. E querem, então, varrer a poeira para o barco de tapete, querem sumir com a coisa. Pô, isso aí não é... Quer dizer, os evolucionistas têm feito tanta fraude. A fraude começou no dia seguinte. Está certo? Darren, que eu saiba, nunca fez fraude nenhuma. Está certo? Mas, note bem, leia direitinho, Darren. A pessoa lê a teoria da evolução, mas não lêem a origem da espécie. Eu li a teoria da espécie quando eu li de 16 para 17 anos e voltei. Novamente, fez quando eu li um pedaço. Ele diz claramente que não há provas da teoria dele. Ele espera que as provas surjam no futuro, mas ele diz que não há prova nenhuma. Está certo? Ele diz que há apenas indícios. Bom, indícios existem em favor de uma teoria, existem em favor da teoria de hipótese contrária. Está certo? Então, até hoje, nós estamos no confronto de indícios. Há indícios de que sim e há indícios de que não. Qualquer pessoa honesta é obrigada a dizer isto, porque há elementos dos dois lados. Não é uma brincadeira. Não é que eu queira bancar o neutro brasileiro, adora ficar neutro para ele parecer superior. Mas, digo, não, mas ali, até o momento, eu acho que os artigos do momento estão dando empate. Está certo? E se não der empate, o simples há de haver uma objeção torna essa objeção preciosa. Por quê? Porque ciência é a investigação das hipóteses contrárias. Mas, porra, sem isso não existe ciência. Agora, o cara diz, não, nós já chegamos aqui a um consenso. Ora, uma das coisas que eu acho engraçada nesse pessoal científico é, mesmo que, no tempo que eles defendem o método do Pupert, no qual não pode haver verdades definitivas, porque qualquer teoria científica pode ser impugnada no dia seguinte, ao mesmo tempo que eles alegam isso, para mostrar como eles são tolerantes e racionais, na mesma hora eles exigem que você se ajoelhe perante a verdade definitiva que eles estão acabando de denunciar. Ora, porra, a gente precisa acabar com essa ilusão, está certo, de que a ciência é uma coisa muito pura, de que eles são inteiramente racionais, eles estão sempre desenterados, não têm interesses exclusos em jogo. A própria origem da ciência moderna já foi uma empulhação. Eu já mencionei aqui para vocês, na origem da Royal Society, houve uma ocultação proposital de elementos místicos e esotéricos que estavam ali, ocultação proposital, quer dizer, todo o pessoal da Royal Society, os fundadores, todos eram ocultistas e criaram uma pseudo-imagem, está certo, de pura racionalidade para vender para trouxa, até hoje tem trouxa comprando, está certo. Na verdade, se você estudar o meu livro, A Teoria dos Quatro Discursos, Aristóteles, você vai ver que a separação entre o raciocínio científico e o raciocínio pré-científico é absolutamente impossível sobre todos os aspectos. quer dizer, quando na evolução do estudo de alguma coisa, você chega, partindo das percepções sensíveis, indo depois para a imaginação simbólica, pelo tratamento voluntarístico e retórico da coisa, depois para o dialético, até chegar na formulação lógico-científica, esta formulação é sempre provisória, ela vai se dissolver em seguida. não há conhecimento científico que não se dissolva em seguida, porque ciência não passa da estabilização provisória de uma certa área, está certo, na qual é possível a aplicação, vamos dizer, de um protocolo metodológico mais ou menos constante durante algum tempo, está certo. Depois a coisa dissolve e você precisa ser de outro nível de abordagem. Então, esse negócio de idolatrar a ciência, isso é uma babaquice, vocês têm que parar com isto, está dizendo, vamos lá, tem alguém aí na linha. Obrigado.